Tô só de cara, só de boa, posturado e calmo Observando tudo com o meu copo na mão O grave tá batendo, tem rabeta balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demole, mais respeite a mina Pra refrescar também de que o não é não É zenha na favela, é sempre suave Tem bebida, a vontade, muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabeta balançando O couro tá comendo, mãe E o pau tá quebrando Vai no chão B, vai no chão B Vai no chão B, vai no chão B Vai no chão B, vai no chão É, mais um ano GG Vai no chão B, vai no chão B Vai no chão B, vai no chão B E vai no chão Ai, ai, ai Que putaria Tô só de cara, só de boa Postura de carro Observando tudo com o meu copo na mão O grave tá batendo, tem rabeta balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demole, mais respeite a mina Pra refrescar também de que o não é não É zenha na favela, é sempre suave Tem bebida, a vontade, muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabeta balançando O couro tá comendo E o pau tá quebrando Vai no chão B, vai no chão B, vai no chão B Vai no chão B, vai no chão B Vai no chão B, vai no chão B É, mais uma do GG Vai no chão B, vai no chão B Vai no chão B, vai no chão Ai, ai, ai Vai no chão B Vai no chão B Vai no chão B É mais uma do GG Vai no chão B Vai no chão B Vai no chão B Ai 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 Que putaria